Boa noite a todos, a live hoje é séria, não gostaria que ninguém ficasse de brincadeirinha com o assunto E essa live de hoje é pra gente fazer um especial do Peter da Energia e a esposa dele que se separaram Cuidado com o meu casamento, mas por que cara? Sou casado há 15 anos e nunca houve tipo de conflito, é porque tua mulher não comprou um carro de 500 mil dólares, não é cara? Se ela tivesse comprado as coisas seriam diferentes A Andresa traiu o Peter da Energia e ninguém sabe ainda, é pra isso que a gente tá aqui hoje, pra averiguar Quem foi o verdadeiro responsável por acabar com a Energia? Ele traiu ela? Quem falou? Ele falou? Mas como é que ele sabe que ele traiu ela, se ele não enxerga? Às vezes ela tá dizendo que ele traiu ela pra poder se separar dele, pra ficar com metade dos bens dele Mas na verdade ele não traiu, era ela mesmo, só que ele não sabe Cara, de mulher a gente tem que esperar tudo O que que eu falei pra vocês? Que o Shad Bolan já tinha o vídeo pronto Ih, o Shad e o Camavinga, cara, eles são iguais ao Globo Por exemplo, a Globo já tem uma reportagem completa pra quando o Silvio Santos morrer O Shad tem a separação de todo mundo pronta já Cara, eu acho que ele deu em cima da Diana Zambrusowski Cara, eu já acho que a mulher do Peter da Energia, a Andressa, contratou a Diana Zambrusowski Pra fingir que namorava o filho dele, pra poder servir de isca pro Peter da Energia Eu acho que ela queria um cara que elogiasse mais ela Toda mulher gosta de um cara que elogia ela Só que o Peter da Energia é um cara muito sincero E ele já não podia mais elogiar ela, porque ele já não enxergava mais Aí ele parou de elogiar Essa aqui é a f... O pior cego é aquele que não consegue ver Pois é, o pior cego é aquele que não enxerga Camavinga da Redpill já se posicionou? Ainda não sei, vamos ver Qual é o nome do canal do cama? Projeto Conselho O nome do canal é muito bom Projeto Conselho Hum, olha lá, já se posicionou Peter Jordan separou e essa reflexão pode mudar a sua visão sobre o casamento Galera, vamos ver, hein Seriedade, hein Vamos lá, galera, ó Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Senhores, por que os casamentos morrem? Por que, apesar de você seguir um roteiro que em tese deveria dar solidez Qualquer relação, no fim das contas, parece que não é o suficiente Você investe em você, na sua carreira, na sua família Tem filhos, constrói império, prosperidade Aquele tipo de coisa que em qualquer outro casal daria dor de cabeça Que é a falta de dinheiro, a falta de propósito junto A ausência de família ainda assim acaba Vamos aproveitar esse assunto e o comentário sobre a separação de Peter Jordan no canal em Nerd Para conversar um pouco sobre isso Então, pega seu café aí, vem comigo, vamos trocar essa ideia Mensagem aqui de Peter Olá pessoal, muitos de vocês devem ter percebido que o Andresa O Camavinha tem uma voz bonita, né, cara? Um pouco desolado nos últimos dias Acho que chegou a hora de explicar o motivo Eu e Andresa não somos mais um casal Depois de quase 30 anos decidimos mutuamente e amigavelmente seguir novos caminhos Sim, sei que peguei vocês de surpresa Ainda mais com vídeos nossos saindo ainda na internet Mas eventualmente esses vídeos chegarão ao fim Da minha parte, fica uma história linda e dois filhos que amo mais que tudo Andresa é uma mulher fantástica e eu sempre vou querer vê-la feliz E sei que ela quer o mesmo pra mim Ainda estou processando tudo, espero que compreendam Um divórcio difícil e sem muitos detalhes, inclusive Então dá pra saber exatamente quais motivos que levaram tudo isso a acontecer Segundo o Peter, a decisão foi mútua de seguirem caminhos diferentes Ele já havia comentado em outras participações de podcasts Conversas mais abertas fora das câmeras do Ennerd Dos canais dele, que ele era muito dependente da sua esposa Não saía sem ela, não viajava sem ela Dizia inclusive que ela era a maior sócia dele nos negócios Que basicamente toca muitas das coisas por trás das câmeras Enquanto ele foca em ser o rosto da empresa, dos negócios dele e etc Enquanto ele é o rosto e ela é os olhos Que ele não enxerga Só posso desejar força ao Peter e que ele siga tranquilo Já que cortar o cordão umbilical depois de uma relação Onde há basicamente ali uma codependência Onde a rotina de um está inevitavelmente atrelada à rotina do outro É difícil começar a seguir um caminho próprio Sem uma relação e sem aqueles rituais que fazem parte de qualquer relacionamento Depois de 30 anos juntos Eu não estou dizendo que é o caso, mas vale a pena a reflexão É muito comum em casos de influenciadores o trabalho O Peter é bonitão né cara Que foda essa p*** Que não enxerga p*** nenhuma Tipo assim, esse problema do olho dele O olho dele fica perdidão Igual um camaleão cara Né Atrapalhar a rotina do casal Ainda mais quando é um casal de influenciadores Então tudo isso pode acabar minando É, isso daí, tipo assim Ele devia ser dependente dela Ele não enxerga p*** nenhuma filho Imagina Ele não consegue botar a própria comida Ele não consegue acertar o vaso na hora de fazer um xixuzão Uma situação f*** Ele não conseguia dirigir Era que dirigia pra ele Corroendo um pouco daquele romantismo Não, o caso do Cabiçulim é pior Tipo assim, o Peter da Energia é cego O Cabiçulim é retardado É diferente É tipo assim, o Peter da Energia Ele é um, tipo um velho Que precisa de cuidados O Cabiçulim é uma criança que precisa de cuidados O amor presente nas decisões pequenas do dia a dia Porque a coisa acaba se tornando um grande negócio Ela é bonita né Andressa Então quando parar de trabalhar e focar na família Será que eu já não tenho dinheiro suficiente Ou projeção suficiente Como desacelerar Então quando você é muito focado em trabalho Dificilmente esse aspecto da sua personalidade Você consegue abandonar Deixar de lado E acaba que a outra pessoa Vai acabar tendo que escolher Adotar esse teu traço Como algo positivo em você Ou sair Porque não vai conseguir mudar a pessoa que você é Já que você é uma pessoa que naturalmente Ama o que faz e gosta de trabalhar Já pensou se acontece uma c**** assim? Casal e a Energia se separa Cabiçulinha se separa E a Nilce e ela aparecem namorando Ele pensou? A internet ia vir abaixo Ele pensou? E aí o Cabiçulinha se junta com o Peter da Energia Pra ambos se ajudarem? Ah, tá em constante evolução Focando em crescer Fazer parcerias, etc E muitas das vezes isso pode prejudicar sim A rotina Inclusive já houve casais midiáticos Que relataram isso Em como o relacionamento virou uma grande empresa Ou até mesmo A rotina muito atripulada Não estabelecia uma rotina No casal Já que toda hora Era alguma coisa sendo demandada Até pra passar um tempo de qualidade junto Era difícil Na verdade as pessoas mal se viam Porque as viagens eram tão constantes Que um ficava separado Durante dias ou semanas Um do outro Então muitos casais pensam Já que estamos vivendo separados Apesar de juntos Por que não oficializar a separação de vez? Eu acho que um dos maiores medos De todo casal Mesmo que inconsciente É ao longo dele Começar a perceber Que está virando mais amigo Do que amante E um segundo maior medo Dos casais Além de começar a enxergar A sua companheira de vida Apenas como amiga É também a ideia De que E se eu mudar? Mudar tanto Minha rotina Hábito Visão de mundo A pontos Não ser mais compatível Com a mulher que eu escolhi E se eu desencantar Com algumas coisas E começar a aprender A amar outras E a mulher que tem do meu lado Não acompanhar Esse meu novo Uma vinga safada Pra cara É filho Isso aí é um piranhudo É O ché de bolanhas Me falou Porra Ritmo de vida Essa minha nova visão Das coisas E esses dois medos Em todo relacionamento Quando se pensa Em longo prazo São legítimos E talvez esses dois receios Sejam um dos principais Que fazem com que muitos Evitem hoje Inclusive O casamento Que é justamente Essa dúvida de Por que eu vou me entregar Tanto a algo Que está aí afadado Em algum momento A acabar Veja Os casamentos antigos Também passavam Por essas mesmas provações Mas coisas externas Ao casamento Acabavam mantendo O casal unido Seja filhos Ou uma dependência Ali financeira E outro elemento Também Que faz muitos casais E irmãs serem juntos É ter uma fé em comum Ficar junto Apesar das fases tristes Dos altos e baixos E das inconstâncias Que levam talvez A uma frustração momentânea Ou uma fase ruim No casamento Além claro Do estigma Do divórcio Antigamente Que hoje Já não tem mais Então esses elementos Externos Eram amortecedores De pessoas Permanecerem juntas Apesar de infelizes Como o casal E aí quando você Não pode trocar Você acaba focando Em fazer a manutenção O que está dando de errado Que eu posso melhorar Ou transformar Mas isso tudo Foi por água abaixo Com o tempo Então muitos Inclusive na minha idade Hoje estão voltando Para a vida de solteiro Depois de anos casados Como é o caso do Peter E que Redpill enviou Baltar ele é rico E vai continuar rico O bocileiro médio É expulso da própria casa Obrigado a pagar aluguel E pensão Ganhando um salário mínimo É brutal Beru It's over Para o bocileiro Deixa Deus Que é uma vinga Terminar Bem será que essa pessoa Acredita que nessa vida De solteiro Ela vai encontrar algo Que não tinha no casamento Porque casais Que ficaram décadas juntos Após separar Realmente não tem noção De como está O mercado De relacionamentos Para os solteiros Hoje em dia Inclusive é muito comum Viralizar a vez ou outra Relatos de divorciados Arrependidos Pessoas que idealizaram A vida de solteira Mas depois que vai pra ela Acaba entendendo O que tinha no casamento Ou seja A pessoa acaba infelizmente Aprendendo a valorizar o casamento Por comparação Por parâmetro Mas uma coisa é certa Acabados como esse Demonstra um pouco Que shape Riqueza Fama Família Filhos Hoje não é garantia De manter uma relação Que ideia de casamento Não tem jeito O Léo Pelé da Rita Sempre pronto Ligado a ser feliz Acaba sendo um argumento Frágil Para manter um casal E hoje Nós de modo geral Somos mais intolerantes A frustração E muitos então Acabam se afastando Da ideia de casamento Justamente Para não precisar lidar Com uma possível perda Ficam um pouco mais pessimistas Quanto a isso tudo Então pela incerteza De se aquilo vai ou não Não te preferem Nem Qual dar você pagaria Para ser sonomizado Hein? Hein? Começar Vamos fazer Para conquistar uma mulher Muito, mas muito Mais linda que você Bom Eu vou falar A pura verdade para você Coisa que você não vai Ouvir por aí Ok? Para você conquistar Uma mulher muito Mas muito mais bonita Que você Só existe três formas Um Você tem um shape maravilhoso Um shape de um deus grego Né? Dois Você tem um papo Super envolvente Está cheio de cara feio Por aí Que conquista a mulher Envolve a mulher Com um bom papo Três Você tem que ter grana Grana pra caramba Foi exatamente assim Que eu fiz Para conquistar a minha mulher E isso funciona Pô O petido da energia É muito bom Né cara Valeu cara A religião E acha que ainda E acha que ainda está novo Ou nova Para isso Você acaba então Olhando para o teu casamento Sentindo que não vale mais a pena Olha ele aí Esse negrão aí Não pega nem a própria sombra É uma foda isso cara O cara trancado no quarto E falando da vida dos outros Mas esse seja o último amortecedor Que mantém as relações unidas Apesar Shad falou Shad falou Vamos lá É meus amigos É assunto serião Olha o Shad Tá bolado Que a bruxa tá solta Peter Jordan Acaba de anunciar Uma separação Eu vou falar pra vocês aqui Que eu estive com o Peter Esse mês Vocês sabem disso Esse mês ele veio no Redcast Conversou com a gente Baltar Enviou Bicho Vai ficar vendo esse negão Que parece um nóia da Cracolândia Você tem que ver ao Prata Respondendo o cara no Twitter Falando que tem mulher Imagina o canhão Nossa senhora Um papo E Eles Falou que era a primeira vez Em anos Que ele viajava sem a esposa Só que pra mim tudo bem Porque ele é um cara Que tem que viajar Pra cumprir alguns compromissos E dessa vez a esposa Teve que ir Encontrar o filho Em um outro lugar Não deu pra Vir junto com ele Vou colocar aqui Ele falando Exatamente Sobre o relacionamento E falando sobre a própria E atual agora Ex-esposa Tá gente E já já Eu leio pra vocês A declaração De separação Declaração oficial Ele e a Andresa Não estão mais juntos Vamos analisar isso aqui Deixa o seu like Se inscrever no canal Primeiramente Eu acho que Nesse vídeo Antes de dar qualquer opinião A gente tem que pegar E ir atrás Do fato Ou seja Atrás da notícia Das postagens E tudo mais E aí Quem sabe Num outro momento A gente possa dar Mais opiniões Certo? Não vamos nos precipitar Vamos aqui trazer apenas O fato pra você E o fato é que Peter Jordan e Andresa Não estão mais juntos Vamos ver isso aqui O mercado todo mundo Vem Então Cara tem muita gente Hoje ganhando dinheiro Falando disso Falando de cultura pop Né cara E agora poder ver Que a galera tá Realmente Empreendendo Através de cultura pop Investindo no shape Investindo no corpo Investindo no... Mas ele é casado Com um homem Porra Saúde Pô cara Só como o perfeito Sem largar A veia A veia nerdística De lado É isso mesmo Eu concordo Pernamente Inclusive Caralho É Budogames Fala galera Budogames Na área Baltar Desconfio da hombridade Desse cospobre De um maluco No pedaço E do chard Quero o currículum Das experiências De vida deles Cadê as provas? Nós vamos colocar Um vídeo aqui agora Eita Um vídeo do seu Instagram Anonymous User enviou Só não esqueça De uma coisa Baltar Você é o próximo A ser o corno Do momento Eu te amaldiçoo A ser corno Quero ver você sofre Seu merda gado Filho da puta Corno Mubi Bibi Cara olha O Nando Moura Que não abre o olho Hein filho Porque do jeito Que ele é Porra Que moleque Vai querer ele Seu orelho Do O curintia Empatou hoje E aliás Dizem que aquele Debilóide Do funky Black Cat Cabelo de boneca É um boi manso Também Eu nem sei Quem é a mulher Do Black Cat Black Manson Olha aqui Seu verme Maldito Não precisa Se preocupar Comigo E minha esposa Já são 28 anos Juntos E 23 anos De casado 28 anos Abençoado Por Deus Somos só um Aqui Abre o olho Você Testa Inclusive Naquele dia Eu falei Caramba Mas o Peter Resumiu a vida De todo homem Praticamente é isso Você dá umas dicas amorosas Dá umas dicas De relacionamento Eu sou bom Você é bom nisso Eu sou bom O pessoal te pergunta muito Inclusive tem um vídeo Seu no Youtube Que você fala Sobre Você é mais rico Que você é casado É verdade Esse vídeo Que eu lembro Caramba Até nisso O cara já Já calculou Já tem até Noção de que Para ele é melhor Estar casado Do que solteiro Porque a vida dele melhorou É minha sócia Minha sócia Faz tudo Quem paga é ela Eu não sei Cara Não sei usar cartão Não sei Nem trouxe Vai pagar a conta Para mim hoje No almoço Tem que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Com documento De casa Não sei Esqueci Quem leva é ela Eu não vejo É isso Ficou na Flórida Porque ela foi visitar O meu filho Mas vamos colocar um vídeo Rapidinho Para o pessoal ver Vocês viram gente Ficou na Flórida Porque foi visitar O meu filho E tal Mas mano Falou que Ela faz tudo Cuida de tudo É isso Eu curto Como fazer Para conquistar Uma mulher Muito Mas muito Mas Ele usou É porque O Camaviga É o mesmo estúdio Dele É o Redpill Estúdio Eu era duro De mágica Quando conheci o Andres Nossa Eu não tinha nem dinheiro Para passagem Era radical Mas as dicas que eu dei Estão certas Estão certas Com certeza Existem os foros da curva O cara Conquistar uma mulher Com romantismo Não é possível Caramba Eu tinha também Sempre fui romântico Sou romântico Para caramba Mas isso que eu falei aqui Deve doer no coração De alguns Mas funciona Para caramba Lógico Você pode ser romântico Mas também Se você tiver o shape Melhora Você vai olhar para você Nossa Exato Você pode ser romântico Você pode ser romântico Se tiver dinheiro é melhor Com certeza Você pode ser romântico Se tiver papo é melhor ainda Você vai levar ela Para ir em um lugar bacana Quando for viajar Não vai ter problema Cara A dica maior que eu dou É tipo Não seja um personagem Seja você mesmo Mostra sinceridade para a mulher E acho que tem que funcionar assim Entendi E como eu falei Eu concordo 100% Não importa se você é nerd Se você é só um marombeiro Mas se você cuidar Essas três coisas Se tiver um papo bacana Se tiver com dinheiro Se você está trabalhando Ganhando uma grana E cuidando do corpo Cara Isso vai ser aceito Por qualquer pessoa E em qualquer lugar Em qualquer lugar Porque a gente Como eu falei Sofskills Lógico que Dois softskills Que é a comunicação O papo É o jeito de você ser E o resto O dinheiro vem Com sequência Então você está investindo É isso gente Bom Vocês viram aí Peter Jordan falando A respeito de como está a situação Por que eu estou falando isso? Porque foi recente Que ele esteve aqui Cara Não tem nem um mês Peter Jordan Cara Já me marcaram aqui no Twitter E eu já falei Cara Eu queria que Essa postagem Fosse mentira E Fiquei muito triste agora Falei Caramba velho Porque mano 30 anos junto Esse é mais um Um dado estatístico Do Silver Divorce Passou de 20 Anos 30 Por qualquer motivo que seja Cara Tem subido o número de divórcios Vamos ver aqui a publicação do Peter Olá pessoal Muito Minha Nossa Senhora Mas que assunto Pavoroso Não vi a tamanha idiotice Desde as atrações Do Rock in Rio Deste ano Meu Deus do céu Que coisa bizonha Igual aquela banda Horrenda do Coldplay Pô Até Tossei o cartão de crédito Você não tem que pagar É pra mim e tal O Peter estava doente Ele estava doente Pegou uma virosa Estava meio derrubado Fez até uns stories Falando que a garota O Peter entrou no sorteio Pra poder trocar essa ideia E ter o episódio Mas ele estava meio mal mesmo De repente Cara Foi inclusive um efeito Desse processo de separação E eu vi o Peter No restaurante Trocando ideia comigo E falando Cara Eu não lembro Quando foi A última vez Que eu saí Sem minha esposa Eu não lembro Quando foi a última vez Que eu saí Sem a Andresa Tipo Que eu entrei Num restaurante Sem ela Não é a última vez Que ele viajou Sem ela A última vez Que ele passou Assim ó Tipo Entendeu Por uma porta De restaurante Sem a Andresa Cara O Peter gostava muito Dessa mulher E se eles decidiram Mutualmente Amigavelmente Separar Como eu falei Alguma coisa Aconteceu no meio Do caminho Que eles não são mais Um casal E isso daí Entra naquilo Que é o Silver Divorce Aquilo que A gente fala De casais Depois de muitos anos Depois dos filhos Crescidos Depois dos filhos Com uma certa Independência Alguns casais Tendem A se separar Não sei o motivo Não preciso saber Mas é nesse período aí Que inclusive Os divórcios Estão acontecendo A maioria dos divórcios Acontecem Nos cinco primeiros anos Ou depois de um tempo Quando acontece Esse processo De Enfim Criou os filhos E etc Quando os filhos Vão pra faculdade Saem de casa Aí começa a ter Enfim Coisa Porra Uma amiga do Super Todd Namorou 15 anos Com o Malu A gente voltou Do deserto do Atamaia Pra ir no casamento dela Aí a mulher Ficou 15 anos Namorando com o cara Aí casaram A gente voltou De viagem antes Porque a gente tinha Que ir no casamento Ficaram um mês juntos Separaram Namoraram 15 anos Moravam juntos Aí casaram Ficou um mês casado E separou É a menina disse Que foi pro negócio De bebida E que ele Era meio agressivo Pois é Em 15 anos O cara deve ter dado Vários sinais Né Treze oitão Fala que se você Não casar Logo de cara Não terá mais motivos Pra casar Pois já tem tudo Da pessoa Sem precisar casar É É É sentido também O que tem aqui no Discord Ih Começaram a fazer Essas montagenzinhas O que você gostou em mim Ah sei lá Eu achava você gostosa Ah Ué É a única coisa Eu vou achar o que Ah sei lá Simpática Não Simpática eu vi depois Primeiro é a thumbnail Depois o conteúdo do vídeo Gente Admito que não tenho mais nada Com a Francielle Meu casamento acabou Sai do armário Admito que estou tendo Um relacionamento Com um macho bem peludo E que bilola deliciosa Ah Já volto aí Olha quem tá ouvindo aqui A merda que vocês ficam falando O que vocês estão falando aí Hein A merda que vocês estão falando Tchau A merda que vocês estão falando Tchau, tchau.